Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, 1º de abril de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria, gente, e a boa matéria, as coisas sempre aparecem, quando você pensa que está tudo desgraçado, sempre aparece uma coisa boa, olha só isso aqui. Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte-se nas notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, aqueles que curtam nosso canal, gostam do nosso trabalho, dá um pulinho lá, venha ser um colaborador, um apoiador do canal, quem não pode, assiste o vídeo, está valendo do mesmo jeito, pessoal, tem uma turma querendo ajudar, estão montando um abrigo para ajudar animais que estão sendo jogados na rua, pessoal, está dando uma forcinha para esses animais não morrerem de fome, dá um pulinho na descrição do vídeo, quem quiser ajudar, tem lá, tá bom? Olha só, tribunal libera a abertura de igrejas e casas lotéricas, pois é, não haviam derrubado o decreto do presidente esses dias? Então, pois é, pois é, pois é, pois é, o decreto volta a valer, vamos lá, é melhor já ir se acostumando. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região derrubou na noite desta terça-feira, 31, a decisão da Justiça Federal que vetava a abertura de templos religiosos e casas lotéricas durante a pandemia do novo coronavírus. Com isso, voltam a valer na íntegra os decretos sancionados pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Os decretos incluem as duas atividades na lista de serviços essenciais, que podem ser oferecidos à população mesmo com estado de emergência em saúde. A decisão é do presidente do TRF2, desembargador federal Reis Frid. Ele acatou um recurso da Advocacia Geral da União, pedindo para revogar a decisão da Justiça Federal sobre o argumento de que ela seria uma interferência indevida no judiciário nas atribuições do presidente da república. Exatamente o que eu comentei com vocês que estava acontecendo. A justiça estava tomando para si ações que não eram dela, não competem a ela. Não se pode aproveitar o momento de pandemia mundial e calamidade pública para se permitir a perpetração de afrontas à Constituição da República e ao consagrado princípio da separação dos poderes, afirmou o desembargador. Para o magistrado, a Constituição é clara e estabelece que cabe ao Congresso Nacional rever os atos do presidente da república. E aí finaliza a matéria, né? Vejam só, para vocês verem a questão aqui. Eu expliquei, outro dia, eu até expliquei para vocês a diferença entre os três poderes, cada um legislativo, judiciário e executivo. A função e a finalidade de cada um, né? E quando a matéria do decreto, a gente postou a matéria que tinham derrubado o decreto do presidente, eu comentei, falei para vocês que estava havendo uma arbitrariedade, que a ação tomada ali era uma ação equivocada, não podia. E é a mesma coisa que o desembargador aqui, ele fala. Na Constituição, deixa bem claro, quem tem o poder de fazer isso é o Congresso. O Congresso é quem deve ou não derrubar ou vetar uma ação do presidente. E é importante, gente, que fique bem claro, né? Essa questão das igrejas e das casas lotéricas é algo importante. Até porque nesse momento de crise, as igrejas ajudam bastante. As pessoas vão buscar um pouco de esperança, as pessoas vão ouvir uma palavra para a igreja católica, as pessoas vão assistir uma missa, ouvir o padre falar alguma coisa para tranquilizá-las, ouvir o pastor da sua igreja falar alguma coisa para tranquilizar, né? E para que as pessoas fiquem mais tranquilas. Agora, você tira as pessoas da igreja, você tira as pessoas do seu convívio religioso, sem a orientação do padre, do pastor ou do seu líder religioso. Muitas pessoas vivem dentro de regras religiosas e precisam dessa orientação, para não entrarem num pânico, para não se desesperarem. Então, eu apoio, eu, eu, particularmente, apoio essa decisão do presidente da república, né? Voltar às igrejas, né? As casas lotéricas são importantes porque a gente precisa pagar conta. Eu mesmo tive que pagar conta ontem, né? Graças a Deus a casa lotérica que estava aberta. Se não tivesse, minha conta ia atrasar. E aí? E as contas de cartão de crédito, vocês sabem, gente. Uma vez eu atrasei cinco dias, veio quarenta pilas de juros. Juros. Agora, você imagina, se atrasar quinze dias, oito dias, eu não quero nem pensar, vai até no coração. Vai até no coração. Cinco dias foi quarenta conto de juros. Você fala, caraca, meu, tô ferrado, né? Enfim, mas tá aí. Graças a Deus, a justiça fazendo o papel de justiça. Revogando a ordem que barrava o decreto. Tornando o decreto novamente em execução. Isso vale para todo o país. E agora vamos ver se os governadores vão acatar isso daí, né? Vamos ver como é que vai agir cada governador em cada estado. Vocês prestaram atenção, gente? Você tá prestando atenção que, ultimamente, a crise tá mais midiática do que saúde mesmo? Já pararam pra anotar isso? Você já deu uma paradinha pra prestar atenção que a crise, de fato, está aqui, ó. Nesse aparelhinho no que você assiste, porque eu assisto, quer dizer, assistia, né? Porque agora não tem mais imagem, só áudio. Mas eu assistia, às vezes, um jornal aqui, outro ali. E quando você olha pra realidade, você vê um choque muito grande. Diferença muito grande. Acho que foi por isso que ela resolveu não aparecer em Marte. Eu falei, para de ficar olhando isso aqui pra você não ficar agoniado com besteira. Ela foi lá e parou. Tomara que ela volte depois, pra não me custar uma fortuna pra consertar. Mas, enfim. A questão, gente, é que tá aí o problema todo. A crise é... Vocês viram ontem, eu fiquei olhando, até comentei com vocês mais cedo. O presidente Bolsonaro mal terminou o decreto, o pronunciamento dele. Em seguida, entrou o Jornal Nacional, já dizendo que o presidente tinha distorcido. E quando você pega direitinho ali o Jornal Nacional, e é a parte que eu digo pra vocês, porque eu já trabalhei nessa parte de jornalismo, já trabalhei em rádio, já trabalhei com essa parte desses negócios. Eu falo pra vocês, aquilo ali tem uma pauta. Aquilo ali tem uma pauta. Vocês acham que o William Bonner tá falando dele ali, porque ele... Não, não. Aquilo ali ele tá lendo num teleponto atrás da tela. Antigamente, hoje... É porque eu não assisto mais, nunca mais eu vi, eu não sei. Mas, antes, você tinha o notebook. Que ficava assim. Não sei se ainda tem ainda, né? Não reparei mais. O notebook. Que é onde eles estão lendo o que estão informando. Antigamente, eram uns papelzinhos em cima da mesa. Você pega o Jornal Antigo, vocês vão ver uns papelzinhos em cima da mesa. Hoje, tem um telepronto. Quer dizer, alguém tem que editar aquilo ali. Antes de passar pra ele. Outro tem que revisar. Já tava tudo prontinho. Na hora que já entrou o Jornal Nacional, ele já entrou metendo a lenha. Ou seja, tudo já estava pronto. Mesmo antes do presidente terminar o discurso. Ou seja, tem alguém lá já preparado só pra distorcer tudo. Então, infelizmente, essa é a narrativa da nossa imprensa. O caos não tá de fato aqui fora. Tá lá. No que a gente assiste. Beleza? Canal Brasil Notícias, gente. A gente volta com mais informações depois. Igrejas e lotéricas estão liberadas.